MercadoCast desta semana recebendo aqui na nossa mesa o advogado e professor Evaldo Guerreiro que está lançando nesta semana esse livro aqui, Direito Constitucional e Urbanístico que é um estudo que o Evaldo fez que contribui de forma significativa aqui com a nossa região e com todo o processo de urbanização que a gente vive aqui de maneira acelerada. Tudo bom, Evaldo? Seja bem-vindo. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos aqueles que nos assistem. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Esse livro que tu acaba de demonstrar, de mostrar para aqueles que nos assistem, ele é produto de um estudo de dois anos e meio, que foi a minha dissertação de mestrado, coordenada e orientada pelo doutor Pedro Menezes Neibor. da qual tenho a oportunidade de estar fazendo o lançamento, fiz isso ontem lá na Uniavan, que é a universidade que eu leciono, e que trata justamente da política urbana na Constituição, sobretudo o capítulo que trata o artigo 182 e 183, com foco no 182, que vai trazer elementos desta Constituição das cidades brasileiras a partir da lógica urbana, que é a lógica das cidades. Tem prefácio importante aqui, Hélio Duval e Pereira faz o prefácio e Eros Grau faz a apresentação. São duas personalidades jurídicas importantes do direito, né? Sim, eu tive a alegria de contar com os dois, né? O doutor Eros Grau, ministro do Supremo Tribunal Federal, que me orgulhou muito poder estar fazendo essa apresentação da obra, e o doutor Hélio Duval, que é desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Esse é uma figura ímpar, um ser humano fantástico, um jurista extraordinário, e que tem uma sensibilidade significativa com decisões importantíssimas no campo urbanístico aqui do nosso estado, né? E daí tive essa felicidade de poder contar com os dois aí, me apresentando e prefaciando, né? Nesse livro que foi publicado pela Revista dos Tribunais. É a editora jurídica mais importante do país hoje, né? Sem a menor dúvida e sem falsa modéstia posso falar isso. Nós que estudamos direito, né? Temos outras tantas grandes editoras, como a Saraiva, a própria Luminhures, a Malheiros, mas a Revista dos Tribunais ainda é aquela que, vamos dizer assim, tem o reconhecimento mais significativo do campo jurídico. O Evaldo, por que é importante a gente tratar dessa questão do direito constitucional urbanístico dentro dessa questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU? Marcos, o que eu procurei fazer, né? O que eu procurei fazer? Há muito tempo, há muito tempo, o debate sobre as cidades é um debate que permeia a nossa realidade. Se nós pararmos para observar, desde a década de 50, do século XX, o Brasil tem características onde a maior parte da população já se torna urbana, mas isso já inicia antes. E a partir daquele momento, esse processo de urbanização que se dá desde o final do século XIX, mas sobretudo se acelera com os anos 30 do século XX, ele é eminentemente demográfico, que é um pouco diferente daquilo que acontece na Europa. A Europa, um século antes, se industrializa e tem uma urbanização econômica, vamos chamar assim. A partir da segmentação econômica de um setor, a indústria, ela atrai população para as cidades e com esse contingente econômico, ela começa a dar conta das suas necessidades. No Brasil, isso não acontece desta forma, acontece por uma via demográfica, ou seja, um fluxo migratório do espaço rural para a nossa realidade. Paralelo a isso, e daí é o que eu trago, nós temos uma agenda das Nações Unidas que desde os anos 60 discutem desenvolvimento. Um desenvolvimento que nos anos 80 passa a ser com características sustentáveis, vamos dizer assim. Com essa expressão, desenvolvimento sustentável, ele nasce numa carta da ONU, chamada Nosso Futuro Comum, onde foi forjada essa expressão. E depois disso tivemos, e antes também, vários eventos internacionais das Nações Unidas que reuniam todos os países com a perspectiva e a preocupação de perceber o seguinte, olha, o caminho que nós como humanidade estamos seguindo é um caminho não sustentável. E daí estão as mudanças climáticas, toda essa alteração, toda essa circunstância que a gente tem, o desequilíbrio em si, tanto social, econômico, posso dizer assim também, mas hoje principalmente sentido ambientalmente falando, campo ambiental. E o que eu procuro alinhar? Essa agenda se consolida em 2015 com os ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E eles trazem uma perspectiva planetária, certo? Uma perspectiva global, planetária. E eu procuro fazer uma união entre aquilo que a política urbana brasileira pretende, antes mesmo de 88, mas consolidada na Constituição de 1988, e depois alavancada com o Estatuto da Cidade em 2001, com uma visão global. Ou seja, o Brasil está inserido no planeta Terra. E o Brasil precisa seguir um alinhamento dessas visões. Ele próprio foi signatário em 2015 dessa agenda de 2030. A gente chama agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a partir do momento que existem 17 objetivos, das mais várias áreas, existe um específico, que é o ODS11, que vai falar das cidades e assentamentos humanos. Para que a gente possa perceber de que forma esse conteúdo que fala de cidades sustentáveis, de cidades inclusivas, resilientes, de que forma esse conteúdo deve adentrar a nossa realidade jurídica. De modo que ele seja não só previsto, mas também aplicado no direito brasileiro. Então, a lógica de integrar os dois é tentar fazer com que o Brasil se insira nesse campo de forma prática, na lógica das cidades. Ou seja, como nós aqui, objetivamente falando, como nós aqui, vivendo as nossas cidades, podemos colaborar com o processo que se encontra o mundo inteiro. E aí é um processo que eu diria que ele passa a ser importante numa cidade ou numa região, onde eu sempre falo aqui, tanto no programa quanto no podcast, que a impressão que a gente tem é que tem tudo para fazer. Ou que a gente tem a possibilidade de transformar as nossas cidades em cidades muito próximas do que a gente consideraria alguma coisa, vamos dizer assim, ideal para se morar, ideal para se viver. Mas o que a gente vê hoje, e aí eu não quero fazer, não é uma crítica, mas o que a gente vê é que a classe empresarial, que é quem está puxando o desenvolvimento das nossas cidades aqui da região, e aí eu vou falar de forma bem clara, as construtoras, nós estamos num programa imobiliário discutindo questões imobiliárias e de construção civil, o que me parece é que elas estão meio soltas nesse processo. cada uma fazendo meio que da sua cabeça alguma coisa que consideram que pode trazer melhoria para quem quer vir morar aqui no litoral, para quem quer viver aqui no litoral. E o negócio fica meio disperso. De que forma que a gente pode juntar isso? O setor público está falhando nessa questão hoje? Ou é assim mesmo, a gente precisa permitir que avance a construção civil, mas o próprio andar da carruagem é que vai ajeitar as melancias? Marcos, essa pergunta faz parte do processo estrutural da forma como fazer, vamos chamar assim. O como fazer. E eu costumo mencionar que o como fazer está diretamente relacionado a um bom diagnóstico. Entender o problema, objetivamente falando, um bom diagnóstico que entenda o problema para se a partir disso construir soluções. O que ocorre? A política urbana prevista na Constituição traz um instrumento extraordinário de organização social. E daí eu concordo contigo. Razões individuais sozinhas não vão dar conta do processo. Por mais boa vontade que se tenha, razões individuais solitárias não dão conta do processo porque a cidade não é individual. A cidade é um todo, um todo composto e formado por todas as atitudes, ações, organizações, formas... Mas o que eu vejo é que isso está correndo solto, Evaldo. Justamente. Então eu vou chegar no próximo passo nesse não solto, vamos chamar assim, porque de fato não deveria ser tão solto. E daí o primeiro diagnóstico que se faz é esse, entender que cidade é um corpo coletivo, ele não é um corpo individual. Então, se se deixa para uma atitude individualmente considerada resolver o problema, ela não vai resolver. Atitudes individuais não vão resolver o problema. Por mais que às vezes até amenize, ele não resolve. A política urbana do artigo 182 traz um instrumento extraordinário, que nós já tínhamos pontualmente falando, que ganha o campo constitucional, ou seja, a norma maior do Brasil, que é o plano diretor. Certo? Nem toda a realidade urbana se regula pelo plano diretor. É, o Supremo Tribunal Federal em 2015 decide isso, ou seja, existem uma série de outras normas possíveis e necessárias no campo urbano, no campo da cidade, para resolver a nossa situação. Mas o plano diretor é aquele guarda-chuva. É o guarda-chuva que vai alinhar, vai fazer com que não fique solta as circunstâncias. Ele tem que ser composto sempre por toda a população. Sempre. Por quê? Porque se somos todos nós, vivendo a cidade, que a criamos, que a organizamos, então ele precisa ser feito por todos. O estatuto da cidade, a própria Constituição e o estatuto da cidade já falam isso. Por isso, a democratização desse processo é fundamental. Só que, depois disso, é necessário que o poder público dê efetividade ao plano diretor. Não adianta aprovar uma legislação que no campo ideal seja muito bonita, mas ela não tenha viabilidade prática. Por isso, a composição tem que ser por todos os atores. Porque ele tem que ter viabilidade prática e depois ele tem que ter apelo social. Porque o apelo social que vai fazer a gestão pública colocar o plano diretor em prática. O que a gente vive aqui é, infelizmente, e daí é uma leitura local, eu não faço isso nesse livro, faço isso inclusive em outros artigos, mas uma leitura local. Durante muito tempo, muitas das nossas cidades ficaram aguardando essa inserção na cidade. Nós éramos interior. Nós éramos interior, cidades pequenas, e nós olhávamos para outras cidades e nós queríamos aquilo para a gente. Nós queríamos aquele modelo de vida, aquela forma de vida. E esse modelo e essa forma, ou esse processo, chegou de um jeito. Que nesse primeiro momento, ele é vinculado a um crescimento econômico. Mas ele é um crescimento econômico muito atrelado àquele processo de demografia que fez a população urbana brasileira crescer no século XX. E isso é perigoso para a gente. Exemplo, pega concretamente um prédio, ele é construído, depois que ele é construído, ele usa uma massa muito significativa de trabalhadores, depois que ele é construído, o que esses trabalhadores vão fazer? Vão para outro prédio. E é a hora que isso acabar. Aí que vem o problema. Então, assim, quando eu menciono que na Europa nós tínhamos um potencial econômico instalado nas cidades para sustentar essa força de trabalho, isso fez com que essas pessoas tivessem condições de ter uma vida, tem que ter renda para ter uma vida com qualidade. Tem que ter renda, tem que ter... E isso com sustentabilidade significa o quê? De modo que isso não acabe. Porque o processo não pode ser um processo que retroalimente eternamente, e não vai ser eterno. Por mais que a gente ache que isso pode durar 20, 30, 40, 50 anos, eterno não vai ser. Aí a gente precisa criar já perspectivas de solução. Retornando, quem tem que pensar isso, quem tem que capitanear é o poder público. Porque ele é que tem a obrigação de pensar o bem comum. O empresário tem que pensar no seu empreendimento. O trabalhador pensar em sustentar a sua família. O lojista pensar e dar conta de constituir a sua loja, o seu comércio e sobreviver com aquela realidade. Óbvio que todos podem opinar e devem. Porém, a lógica de capitanear o processo é o poder público. E dando vazão a uma realidade consolidada de tempo. Por que eu trago a história dos ODS? Os ODS não nascem em 2015. Os ODS nascem na década de 60. Não necessariamente, especificamente nos termos que eles estão ali, mas num acúmulo histórico de debates e debates e debates e discussões que vão em todos os campos da humanidade. Nós não precisamos inventar nada. Nós temos ali aquela perspectiva. Então, se ali tem um ODS número 1, que fala que eu preciso me preocupar com a pobreza, tem o 3, que fala que eu preciso me preocupar com a saúde, ou um que fala da agricultura, ou outro que fala do saneamento, essa demanda precisa estar relacionada num campo de atuação da sociedade. Não só do poder público, da sociedade, mas depois canalizado e capitaneado pelo poder público. Aí sim eu concordo contigo. Não pode estar solto. Marcos, eu escrevi um artigo agora, que saiu no Piara, que é um colunista de política. Piara online no piara.net. É, que é um colunista bastante importante, conhecido pela NSC principalmente. E eu faço um artigo dizendo o seguinte, esse momento, agora, para a gente falar do momento eleitoral, que é outro momento que nós temos importante. Seria importantíssimo que os candidatos debatessem esse assunto, trouxessem esse assunto. Eles têm que liderar esse processo. Como é que se constrói uma cidade sustentável? Cidade sustentável é pensar só no meio ambiente, é pensar como uma atividade econômica vai se consolidar, é pensar como ela vai ter um campo de expansão moderado e continuado e não vai se encerrar no dia de amanhã. Não vai ela mesma se autodestruir, porque vai ser extremamente predador em determinado momento, se ela virar ultra concorrencial. Então, tudo isso precisa ser pensado. Como socialmente se regula? Isso está dentro desse livro, na perspectiva das funções sociais da cidade. A gente tem as funções sociais da cidade na gama de debater justamente essa circunstância. O que são essas funções? Isso é necessário, o poder público se respeitar precisa. O juiz de direito precisa entender. O promotor de justiça precisa, o advogado precisa, o operador jurídico. Porque lá no campo da arquitetura, do urbanismo, eles compreendem. Muitos já compreendem. Precisamos levar isso para o campo, talvez, da administração, para o campo do jornalismo, para outras áreas do conhecimento, porque os objetivos de desenvolvimento sustentável, e daí, na lógica da política urbana, onde todos nós hoje, a grande maioria do Brasil, 83% ou mais, vivem nas cidades. Então, todos os campos de conhecimento precisam debater essa cidade. Eu vejo que um dos graves problemas que nós temos aqui na região, e que casa exatamente isso com o que você está falando, é a questão da habitação popular, principalmente. Embora nós tenhamos uma massa gigantesca de trabalhadores hoje na nossa região, se não me engano, no último dado de Itapema, são 9 mil trabalhadores, é a maior massa de trabalhadores da construção civil em Santa Catarina, é uma das maiores do Brasil. Porto Belo também está em torno de 4 mil trabalhadores com carteira assinada nessa massa. ao mesmo tempo em que esse povo está envolvido num processo construtivo nível hard, vamos dizer assim, nos mais fortes do mundo hoje, eu diria, ele não tem onde morar. E me parece que o que está colocado do ponto de vista até eleitoral, sim, há uma preocupação, mas não é uma prioridade. O que nós estamos alertando para as pessoas que têm conversado conosco, cumprindo já esse nosso papel de jornalista, é dizer, olha, se essa política não for levada a sério, nós vamos ter uma elevação da quantidade de pessoas morando em bolsões de pobreza, invadindo áreas públicas, áreas particulares e, mais grave, áreas de proteção ambiental. Então, o que me parece é que falta uma preocupação com essa realidade, que ela vai se chocar em outras questões, como a questão da segurança pública, como a questão da organização da própria cidade. Então, assim, quem vê o crescimento da construção civil, ótimo, traz emprego, traz recursos, novas possibilidades, visibilidade para a cidade, mas nós precisamos começar. Já estamos atrasados, eu diria, a se preocupar com essa questão da moradia. Está muito caro morar nas nossas cidades. Então, o trabalhador, essa massa que um dia vai ficar sem ter onde trabalhar, porque o ciclo pode terminar, como o Silben falou até agora há pouco, ela não está encontrando a parada dela. E mesmo que não termine o ciclo, ele pode ter uma desaceleração. Então, aquele contingente populacional pode não encontrar vazão para a sua atividade. Mas, assim, isso que tu traz é um dos elementos da função social da cidade. Morar. Se nós observarmos, e eu puxei aqui no livro justamente para identificar, quando eu vou falar da primeira parte, a função social da cidade, do ponto de vista do estado da arte, eu entendo, eu trago aqui um elemento, lá da Carta de Atenas, de 1933. Essa Carta de Atenas, ela já falava o seguinte, que é um evento que aconteceu em Atenas, na Europa, sobre o encontro de arquitetos e urbanistas, sobre justamente pensar a cidade. E lá já se mencionava aqui as funções básicas da cidade. Habitar é a primeira. Trabalhar, recriar-se nas horas livres, no sentido do lazer, e circular, no sentido da mobilidade. Olha só. Quatro elementos muito básicos, que em 1933 já foram realçados a um sentido de funcionalidade. Ou seja, uma cidade precisa da vazão para isso. Isso avança, nós hoje temos outras expectativas, isso está dentro da função urbanística, nós temos a função de cidadania da cidade, que envolveria a educação, a saúde, a proteção, função de gestão, planejamento, serviços. A questão da sustentabilidade estaria nessa gestão, que seria intergeracional, intrageracional e intergeracional. Pensar também as futuras gerações. Mas, por exemplo, nesse sentido que tu menciona, a habitação. A sociedade capitalista, e daí esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender, nós não devemos entender a cidade apenas do ponto de vista do mercado. E esse é um problema da nossa região. Quando nós entendemos a cidade só do ponto de vista do mercado, nós entendemos as necessidades básicas das pessoas como direito, e, sobretudo, como direito fundamental. E eu trato disso também. Por que eu menciono? Porque é o seguinte, hoje nós entendemos morar não como um direito, habitação em si, do ponto de vista do morar, não como um direito, mas como um objeto de compra. Certo? Tudo bem que parte seja, isso não é problema. Nós estamos dentro de uma sociedade capitalista. Agora, parte pode ser, porém, nós precisamos que uma parte não seja. Que uma parte seja o que a gente chama de valor de uso. Ou seja, seja morar por morar. Não morar porque aquilo vai valorizar, ou porque eu depois vou poder trocar por algo mais caro, ou porque eu vou ganhar construindo aquilo. Ou seja, morar porque é um direito morar. E quando eu falo morar, não significa casa própria. Entendamos isso. Existem outras saídas de moradia. Existem experiências fora do Brasil que vão tratar de imóveis exclusivamente públicos, aonde são aluguéis módicos que são cobrados. Existem formas de compra do imóvel para a vida, mas que depois não se transmitem na herança. Eles retornam para ser vendido novamente para as pessoas que precisam morar, num valor muito pequeno, pago também, não de uma vez só, mas pago durante toda a vida. Então, assim, existem outras experiências. Mas voltando nessa história da funcionalidade, todas essas situações estão interligadas, Marcos. Morar, lazer, vamos pegar junto. O morar é difícil, por uma categoria social. Está cada vez mais difícil. E isso leva as pessoas para mais longe. Certo? Para mais longe. O circular, a partir do momento que as pessoas passam a morar mais longe, o circular também passa a ser mais difícil. Importante e difícil mobilizar. Lembra quando eu falei do diagnóstico? Vamos pegar essa história da mobilidade para a gente entender também esse ponto. O habitar, o morar e entender as duas coisas juntos. O trabalhar. O sujeito mora longe de onde trabalha. O que vai acontecer? Vamos quebrar um espectro de sustentabilidade. Do ponto de vista da arquitetura, do urbanismo, um dos espectros da sustentabilidade seria a possibilidade da pessoa trabalhar próximo onde mora. Para usar menos combustíveis fósseis, usar menos o carro, cuidar mais da sua saúde, porque ele poderia caminhar até o trabalho, ou usar outros mecanismos, outras formas de locomoção, bicicleta e tal. O que acontece? Quando se dá de forma distante, porque nós não pensamos a moradia junto com as relações de trabalho, ou os locais de trabalho, nós também vamos colocar mais veículos nas estradas e por consequência vamos ficar com uma mobilidade mais prejudicada. Aí vamos ao diagnóstico. Vamos ao diagnóstico. Uns vão pensar, ah, falta organização. As atuais vias bem organizadas poderiam dar melhor circulação. Outros vão pensar, não, precisam de novas vias. Outros vão pensar, precisamos diminuir o número de veículos nas estradas. As três situações são importantes. Mas vamos supor que a gente se preocupe só com as duas primeiras. Vamos supor que a gente se preocupe em melhorar e organizar e aumentar o número de vias. Mas se nós não diminuímos o número de veículos e continuarmos aumentando o número de veículos, por quê? Porque a gente não pensa a cidade como um todo, porque a gente não trabalha com essa lógica da habitação próxima mas a realidade de trabalho e tal. O que vai acontecer? Vai cada vez mais ter estradas, mas essas estradas vão estar cada vez mais cheias. Porque vão ser mais veículos e mais veículos nas estradas e a sensação de que nada está sendo feito... Vai continuar. Vai continuar. E tem coisas sendo feitas. Não dá para dizer que não tem. Só que elas não são suficientes porque o diagnóstico não foi bem feito na hora de solucionar. E atuou-se simplesmente em algumas pontas. Talvez porque alguns setores da sociedade quisessem que fossem só essas pontas. E a gente não consegue fazer e o poder público não tem força para fazer, às vezes, ou não tem interesse, para fazer que as outras pontas também aconteçam. Então, é essa dinâmica que precisa ser corrigida. Então, quando tu tem um efetivo legal, e daí quando eu falo poder público, não pensem só prefeituras, não pensem só câmara de vereadores, pensem também ministério público, pensem também judiciário, Pensem também em governo do Estado, governo federal, pensem em outras esferas, porque todos são necessários nesse processo. É complicado. Agora, o que eu vejo também, habitação é um problema. Dentro dessa questão do ODS, você encontra o lazer também. E essa parte do lazer, se você olhar todas as nossas cidades, ela também não está sendo contemplada. E não acomoda. Então, eu vejo como importante a gente trazer o alerta, mostrar que é necessário que a gente esteja aprofundado nesse tipo de questão, para que a gente construa um desenvolvimento melhor para as nossas cidades. Mas nós estamos também atrasados nessa questão. Por exemplo, quando você vai fazer uma avenida nova, eu vou citar o exemplo de Itapema, mas outras cidades é a mesma coisa. Está muito difícil de você ver árvores sendo plantadas. Da mesma forma que a gente tem uma área super valorizada do ponto de vista da construção civil, está muito difícil a gente ter parque. parque, lugar para você poder respirar um ar puro, para você poder levar as suas crianças, os seus animais, para você ter, de fato, um lazer gratuito e de qualidade. E aí, o que o gestor faz, o Evaldo, numa situação como esta? Qual é que é o caminho? E eu queria saber também de ti, qual é o papel do construtor nesse processo? Claro. Eu vou trazer essa questão a partir de um elemento do ODS 11, que é a resiliência. Como se faz uma cidade resiliente? Quando nós vemos, por exemplo, que a cidade aumenta a temperatura dela e a gente está vendo o aumento da temperatura, a gente tem que começar a perceber o seguinte. Olha, diante dessas efemérias climáticas, essas situações que trazem grandes mudanças, ou às vezes até pequenas, mas mudanças que nos impactam, certo? Plantar árvore diminui a temperatura drasticamente. Se nós estivermos diante do asfalto, sem árvore, nós vamos estar com uma temperatura 5, 6, às vezes até 10 graus, mais elevada do que na sombra das árvores. Então, assim, a resiliência é essa capacidade de produzir uma cidade que vai suportar essas mudanças também e mudar a cidade e transformar ela para um lugar mais agradável. Transformando ela para um lugar mais agradável, eu ganho lazer, como tu mencionou agora, porque eu posso ter espaço de caminhada, eu posso ter saúde, porque se eu caminho eu vou ter saúde, eu posso ter, inclusive, a perspectiva de diminuição de mobilidade no sentido do sujeito dizer assim, não, está legal ir até o mercado a pé caminhando, porque está tudo, não vou ter muito sol, está tudo na sombra, tem árvores, tem uma cidade bonita esteticamente, então eu vou caminhando, é um passeio matinal. Caminhada vale a pena. É, vale a pena, então eu vou até o mercado, não preciso tirar meu carro da garagem, sair do meu prédio, tirar meu carro da garagem ou da minha casa e ir até o mercado, porque eu posso ir caminhando, por mais que isso demore um pouquinho, eu sei que a vida está dinâmica, mas... Então, primeiro, seria fundamental que os planos de diretores já fizessem as previsões. Feito isso, depois seria fundamental também que existissem planejamentos específicos para a arborização. Terceiro, os novos loteamentos precisam necessariamente estar previstos com áreas públicas em setores, essas áreas públicas, tanto as verdes como as comunitárias, para que dêem suporte para as proximidades, ou seja, a cada X quantidade de população prevista para a habitação, para o adensamento populacional da área, tem que ter uma área pública próxima, tem que ter uma área pública próxima, de preferência com muito verde. O que eu acho que o construtor pode pensar? Ideias criativas que podem contribuir, colaborar com ele e, ao mesmo tempo, aquelas realidades básicas, certo? Por exemplo, hoje em alguns lugares da cidade a gente já consegue um recurso significativo de calçada. Nós podemos até ampliar recursos em outros lugares. Ampliar e ampliar recuo não significa perder potencial construtivo, poderia ampliar recuo e ganhar potencial construtivo, inclusive. O regramento de São Paulo, por exemplo, prevê isso. Cada X metro quadrado recuado, isso multiplica por 4 na quantidade de metros quadrados de potencial construtivo a maior no seu empreendimento. E ali naquele espaço, talvez junto com os demais, e daí por isso que tem que ser coordenado pelo poder público, é um processo de arborização. às vezes são árvores pequenas, às vezes são árvores grandes, às vezes são árvores definitivas, plantadas direto no solo, outras em grandes vasos, não importa. Mas, um pensamento que pudesse ir trazendo para a cidade, aos poucos, essa característica de uma cidade arborizada. E assim, e daí qual o papel do poder público? Instruir, organizar, olha, vamos trabalhar com esse tipo de árvore, porque ela não tem raiz, ela não vai acabar com a calçada, não vai acabar com o acesso. Olha, a plantação tem que ser aqui, nesse alinhamento, próximo ao meio fio, porque a calçada tem que ficar mais livre, então não pode ser bem no meio da calçada, como a gente vê, né? Então, uma série de questões que tem, isso é tudo norma. Meu Deus, eu estou falando aqui, e quem está nos vendo, sobretudo nas áreas técnicas, já sabe disso, os arquitetos, os urbanistas, principalmente. Então, mas, de certa forma, isso precisa ir tomando corpo, e eu vejo que isso vem tomando corpo, são várias cidades que já se preocupam com isso, por que isso? A partir do momento que a realidade coloca um problema, nós somos obrigados a construirmos as soluções, só que muitas vezes a gente espera o problema chegar, não precisaria. Hoje a gente está numa situação bem complicada nesse caminho. Evaldo, quem ficou curioso com essa nossa conversa, como é que faz para encontrar esse teu livro e esse conteúdo que você publicou? Vamos lá. Eu até trouxe também o meu primeiro livro, antes, né? Para dizer que ele ainda está à venda também, ele é um livro específico da cidade de Itapema, fala da Autorga Onerosa e Direito de Construir, esse sim, focado na questão da construção civil, mas também pensando a cidade. E esse outro livro, na verdade é o seguinte, ele está em três versões que tu pode encontrar na internet. No site da Revista dos Tribunais, pode botar lá, revistadostribunais.com.br, vai ter o livro no e-book, que custa R$ 59,00, R$ 59,90, se eu não estou me enganado, no aplicativo específico da Revista dos Tribunais. Nós temos o Kindle, que é daí da Amazon, ele está por R$ 70,00, e nós temos a versão impressa na Revista dos Tribunais, também no site, que está por R$ 145,00. Eu tenho comigo para vender também, quem quiser me encontrar, pode me encontrar no Instagram, arroba Evaldo Guerreiro, ou pelo e-mail, também, Evaldo José Guerreiro Filho, sem acento, tudo junto, Evaldo José Guerreiro Filho, arroba gmail.com. Também pode me solicitar, eu vendo um pouco mais barato, eu estou vendendo um pouco mais barato, que a editora... Que as plataformas, né? Que as plataformas, para poder dar vazão. A gente tem uma cota, como autor, a gente tem uma cota, e daí, para poder dar vazão, eu vendo um pouco mais barato. Então, assim, quem quiser me encontrar, acho que me encontra nesses dois canais, e hoje em dia, o Instagram, acho que acaba sendo o mais prático, mas, é isso, e daí, o lançamento ontem, também foi muito bacana, muito positivo, fizemos um bom debate, lá na Uniavan, pretendo, nós temos ainda, o Congresso de Direito Urbanístico, que vai ser, dia, a princípio, dia 21 de maio, eu também quero colocar lá, a venda, também vou estar lá, participando do Congresso, vou estar na mesa, é um Congresso, que a gente organiza todo ano, vamos para o terceiro, pensar as cidades, no âmbito do Estado de Santa Catarina, o Congresso de Direito Urbanístico, então, assim, toda essa dinâmica, que é uma dinâmica que eu venho, me entregando, vamos dizer assim, como vocação, hoje em dia, para que a gente possa, melhorar as nossas cidades, acho que a gente não melhora só, quando, geralmente a gente está pensando, na história de eleição, na história de eleger fulano, de eleger ciclano, e depois atribuir a responsabilidade, a terceiros, eu acho que todos nós, construímos a cidade. Não, e aqui para a nossa região, é fundamental, que quem está dentro dos departamentos jurídicos, das construtoras, das empresas, tenha acesso a esse tipo de informação, saiba o que está circulando, de importante nessa parte do direito urbanístico, e faça seu dever de casa, para que a gente possa também, não ter problema lá na frente. E Marcos, a gente procura muito se atualizar, e só para dar uma dica, inclusive para esse segmento, tem muita decisão judicial aqui, nos dois livros, tem muitas decisões judiciais, o que orienta muito o jurista, o que orienta muito hoje, a gente que trabalha no dia a dia, então assim, essas decisões judiciais, a gente pesquisa, diuturnamente, elas mudam, a gente adequa, a gente altera, então assim, são diversas situações, e não é uma obra, pode ter certeza disso, não é uma obra só teórica, acadêmica, vamos dizer assim, que interessa a quem faz pesquisa, ao estudante, mas é uma obra também, de cunho muito prático, para aqueles que querem compreender, o seu espaço, a sua cidade, compreender como a legislação se aplica, como os ODSs podem, a gente, como pessoa, como cidadão, como município, como estado, como país, como a gente pode colaborar, com essa situação, de bem comum, e ao mesmo tempo, também ao poder público, eu acho que também, é uma obra que também, traz muitos elementos aí, para o poder público, para ele pensar, a nossa, as nossas cidades, e, acho que é uma obra, que traz aí, elementos, significativos, e não é porque, foi eu que escrevi, não é por isso, até mais pelo reconhecimento, que acho que ela encontrou, quando, o ministro, o ex-ministro, o Eros Grau, aceitou fazer a apresentação, o desembargador Hélio, aceitou fazer o prefácio, a própria banca, do mestrado, quando aprovou, o trabalho, a própria revista, dos tribunais, ela não aceita, qualquer trabalho, então, quando ela aceitou, esse trabalho, então, tem um grau, de reconhecimento, né, e, eu acho que isso, se as pessoas, tiverem conhecimento, não querem mais, né. Claro, e, e, a informação, quando ela, chega no momento certo, eu acho que é um momento certo, principalmente para a nossa região, ela faz toda a diferença, toda a diferença. Se nós observarmos a história do Brasil, nós não precisamos errar, outros lugares erraram, eu estava falando de ocupação de área, tipo, nós temos os grandes centros, isso aconteceu lá no final do século XIX, com São Paulo, com Rio de Janeiro, começo do século XX, nós não precisamos, no começo do século XXI, cometermos os mesmos erros. E para o mesmo caminho, não precisamos. ou a gente olha para essas questões agora, onde a gente tem tempo, ou a gente vai pagar na mesma moeda que as outras grandes cidades estão pagando. Temos tempo, recurso, temos áreas ainda livres, temos vontade, temos energia, ferramentas, ferramentas, para resolver os problemas, temos tecnologia, ou seja, é possível. Tudo para acontecer. Então, está aí, está colocado o desafio, né, gente, e dar uma olhada nessa obra do professor Evaldo, que com certeza traz contribuições importantes para o processo de desenvolvimento do nosso mercado imobiliário aqui da nossa região. Está certo? Obrigado mais uma vez, Evaldo, conversar com a gente, está aqui. É claro que a gente vai receber o Evaldo aqui mais vezes, porque a gente tem muito a discutir sobre essa questão do mercado imobiliário. Tem várias nuances aí, que eu acredito que o Evaldo pode trazer para a gente, nessa questão da ocupação urbana, principalmente, que a gente pode levar exemplos, para as nossas construtoras, para os nossos empresários, e fundamentalmente para o setor público. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. O nosso mercado imobiliário SC dessa semana vai ficando por aqui. Você encontra a gente nas nossas redes sociais, arroba visor notícias, e nas reprises pelo canal 17 da Cianet Play. Até a próxima semana.